E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu queria conversar com vocês um pouco sobre uma situação bem chata que rolou envolvendo o Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, o FIC, um dos maiores festivais de quadrinhos do país que está rolando nesse exato momento, começou quarta-feira, o evento se encerra hoje, tem a ver com o pânico moral criado por uma política de extrema-direita envolvendo artistas que estão presentes no Festival Internacional de Quadrinhos hoje, tá? Então eu vou falar sobre tudo nesse vídeo, mas antes de continuar eu queria pedir o apoio de todos vocês, pedir aquele bom e velho joinha, hoje mais do que nunca, porque esse tipo de conteúdo geralmente atrai muito hate, tá? Então conto aí com o apoio de vocês e também considere-se inscrever-se no canal Comic Zone, tá? Muita gente que assiste regularmente o nosso canal, infelizmente não é inscrito, então por favor verifique a sua inscrição e também ative aí as notificações para não perder nenhum vídeo, tá? Então, sobre o que estou falando? Estou falando sobre um vídeo que emergiu nas redes sociais ontem, divulgado aí por políticos da extrema-direita, criando um pânico moral, né? A respeito de certos quadrinhos comercializados no Festival Internacional de Quadrinhos, né? É o velho pânico moral da extrema-direita. Eles, como não conseguem nunca apontar soluções para problemas concretos, eles ficam inventando, né? Os fantasmas dos transexuais, banheiros mistos, mamadeira de piroca, kit gay, né? E esse tipo de coisa que, infelizmente, continua muito forte e vai se intensificar ainda mais à medida que a eleição, as eleições forem se aproximando, tá? E a gente tem essa candidata aí, a vereadora, que criou essa fanfic, né? Dizendo que nós estamos tentando, nós, eu digo assim, os quadrinistas presentes no Festival Internacional de Quadrinhos, estão tentando corromper as criancinhas, né? Com material inadequado e tal. O objetivo por trás desse vídeo é muito claro, né? Ela é uma candidata à vereadora, tá tentando chamar a atenção pra si e tá funcionando, né? Afinal de contas, eu tô gravando esse vídeo aqui e eu sei que muita gente fala sobre não dar palco pra maluco, mas não é como se esse palco já não existisse, né? Todo mundo viu esse vídeo, todo mundo tá comentando, então o objetivo aqui não é espalhar mais o nome dessa cretina pra pessoas que não conhecem ela, mas é só desmontar as mentiras que ela tá dizendo aí, né? E não apenas esse vídeo atingiu muitas pessoas, como esse vídeo foi compartilhado pela Bia Kicis, né? Que é outra canalha que tá em Brasília, é um dos grandes nomes da extrema-direita, né? Que faz um desserviço à população brasileira e fica sempre tentando promover esse tipo de conteúdo que atende muito bem aos interesses dela, né? Então, sem mais delongas, vamos lá ver sobre que vídeo é esse, né? E sobre quem que eu tô falando. A pessoa em questão é essa Flávia Borja, oficial, como a gente pode ver aqui, ela é vereadora por Belo Horizonte, cristã, conservadora, esposa do fulano e tal, mãe de três filhos, avó, pastora, né? Então é o bingo da cretinice, né? E daí ela fez esse vídeo aqui, ó, denúncia, né? E daí vamos ver o que é que ela tá falando. Esse vídeo em questão que deu voltas aí no Twitter, todo mundo muito revoltado falando a respeito, mas vamos ver aí o que é que ela tá dizendo a respeito do... Preste atenção nessa denúncia que eu recebi hoje pela manhã. Está acontecendo no Minascentro, o Festival Internacional de Quadrinhos. Preste atenção, essas aí são imagens do próprio Instagram do Minascentro, mostrando as crianças chegando, que já vai começar, as crianças descendo dos ônibus e já adentrando o local. Só um pouco de contexto, tá? O FIC é um festival que tem muito dinheiro público, né? A Prefeitura de Belo Horizonte que banca o evento e, por causa disso, sempre tem muita presença de estudantes, crianças e adolescentes de escolas públicas. Não apenas isso, mas a Prefeitura distribui uns vouchers, né? Pra que as crianças possam adquirir quadrinhos lá no evento e tal. Então, sempre durante o evento tem muitas e muitas e muitas excursões de crianças, né? Que vão, nesse ano especificamente, o evento tá acontecendo no Minascentro, né? Então, você tem muitas excursões de crianças que vão lá conhecer os quadrinhos, sempre, sempre, isso é bom frisar, acompanhadas de responsáveis, de professores, toda uma preparação pedagógica, né? É dada a esses profissionais pra que eles possam tirar o melhor proveito possível desse evento, né? Então, ela vai mostrar algumas dessas excursões que estão rolando aí ao festival. Agora, essas imagens aí mostram as crianças percorrendo a exposição. São mesas baixas, onde as crianças têm acesso às obras, onde está ali tudo muito fácil de ser visto, percebido, onde elas vão passeando por entre uma mesa e outra, onde tudo está ali, exposto e ao alcance. Agora, preste atenção em alguns dos livros que estão aí nessa exposição que podem ser acessados facilmente pelas crianças. Pequenas Felicidades Trans é um relato em quadrinhos sobre as dificuldades, as alegrias, vivenciadas por uma mulher trans antes, durante e depois do seu processo de transição de gênero. Olha esse outro, Boy Dodoy, histórias reais ilustradas sobre a masculinidade tóxica. Agora, preste atenção nesse lixo agora, gente. Essa parte é engraçada porque ela vai ler a sinopse aí do A Casa do Diabo. Mas antes de deixar ela continuar, percebam a forma como ela fala. As crianças estão passando e as mesas são baixas e tudo é muito acessível. As crianças podem acessar isso facilmente. E daí ela vai mostrar obras que têm como temas transexuais. No caso, esse livro da Alice Pereira, que mostra a sua transição. Boy Dodoy, que tem um conteúdo abertamente feminista. Fala sobre diversos abusos passados por garotas e seus antigos ex-companheiros. E livros mais escrachados como esse aqui, A Casa do Diabo. Olha a sinopse. É engraçado, é cômico, infelizmente. A Casa do Diabo. Uma mina de roupa de borracha, umas lesmas, um caracol e outras criaturas transitam pelo universo profano e responsável dando pistas de como o tesão pode ser sutil e o amor tão nojento que deixaria enfaixados até os praticantes do BDSM mais acostumados com todo tipo de patifaria. Eu não sei vocês, mas eu já tô com vontade de ler esse gibi. Filha da puta. Olha agora, agora, agora. Gente, presta atenção. Você acha que essa é uma amostra que criança pode frequentar? Ou se as crianças estão frequentando, será que essas obras poderiam estar lá? Ou gente, tem lei nessa cidade? E essa lei se chama Excursão Segura. E eu vou pedir informações e providências a respeito disso. Porque se você é pai ou mãe, a sua criança frequentou aí essa exposição, você autorizou a saída do seu filho sabendo o que a sua criança ia ver. Você sabia que essas obras estariam lá? Que ele teria acesso a esses tipos de material? Sabe, é preciso discriminar? Tintim por tintim, a criança vai ver qual que é o objetivo pedagógico. É preciso que haja uma observância da classificação etária, que não está acontecendo, não tem lugar nenhum lá. Nós vamos fazer a lei valer nessa cidade. Nós estamos aqui para isso. Eu quero que você me ajude nisso. Divulgue esse vídeo para que os pais fiquem sabendo o que está acontecendo. E se por acaso a sua criança foi e você não estava sabendo disso, faça valer o seu direito de proteção. Então, é muito claro o que ela tenta fazer. Ela tenta pintar uma imagem como se as criancinhas, como eu disse para vocês no começo, crianças e adolescentes. Tem desde as crianças menorzinhas até crianças um pouco maiores. Mas ela pega justamente imagens das menorezinhas que estão passando. Elas estão apenas passando ali. Elas nem tocam no material. Mas os materiais estão expostos ali. Mas ela fala de um modo como se as criancinhas estivessem pegando. E como se tivesse os quadrinhos ali. Irmão, e aí, e aí, você quer um livro aqui sobre transexuais? Pô, e esse aqui, esse aqui sobre, sabe, sobre sexo profano? Não, não, e esse aqui sobre, quer um kit gay? Ela fala, a forma como ela pinta a situação parece que os caras estão aqui. Quando é exatamente o contrário. Primeiro de tudo, essas obras, todas elas têm classificação etária. Todas elas têm lá indicado que são para maiores de 18 anos. Absolutamente todas elas. Segundo, se tem um ambiente seguro para crianças, é um ambiente como o do Festival Internacional de Quadrinhos. Ou, eu diria até, extrapolaria isso, festivais de quadrinhos em geral. São ambientes muito seguros, com profissionais, artistas muito responsáveis. Então, você pode ter certeza absoluta que se tiver uma criancinha passando, que for tocar em qualquer desse livro, o artista, o próprio artista que está sempre lá, tá? Porque é outra coisa também, parece que não tem ninguém vendo lá. Parece que as crianças estão aqui, tendo acesso a tudo e pegando e tal. Mas os artistas, eles estão sempre na sua mesa. E se qualquer criancinha for tentar acessar o material desse, pegar, você pode ter certeza absoluta que o profissional que está ali, quer dizer, ô querido, não, infelizmente isso aqui é para maiores de 18 anos, você não pode ter isso aqui, ó. Ali tem coisa de criança e tal, mas isso aqui você não pode pegar. Você pode ter certeza absoluta disso. Mas a forma como ela pinta é essa aqui. As criancinhas estão lá pegando e tendo acesso a materiais sexuais e falam sobre transexuais e kit gay e nananana. Isso daí é simples, o objetivo é criar pânico moral para se promover, tá? Para tentar se eleger vereadora. E é tudo tão claro quando você vai ver os outros conteúdos feitos por essa mulher, tá? Fica tudo mais claro. Porque o próximo vídeo que ela faz depois desse aqui é esse aqui, ó. Chega, chega de afrontar as igrejas e as escolas confessionais em Belo Horizonte. Agora o uso do banheiro somente de acordo com o sexo biológico. Ó, então é o modus operandi desse pessoal, gente. É criar esse pânico moral, ah não, banheiro misto e a igreja e não sei o que, sei o que. Sabe, é tudo tão claro e límpido. Mas o pior é que, infelizmente, eu tô falando isso do lugar de um cara que entende da cena dos quadrinhos, que tá envolvido nessa indústria. Eu sei exatamente como a banda toca, mas a maioria das pessoas não sabe. Então elas são muito facilmente seduzidas pelo discurso dessa cretina. Porque quando você vai ver os comentários aqui nesse vídeo... É, meu Deus! Misericórdia! Absurdo, absurdo! As trevas têm investido pesado! Que os pais estejam atentos e não se conformem com isso! Chocada! Absurdo! Isso fere as crianças psicologicamente! Isso mesmo, não autorizo de jeito nenhum! Isso aí, Flávia, pra frente deles! E aqui, ó, 99% dos comentários são nesse tom, sabe? Então isso daí é muito triste. E é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Pra tentar dizer pra essas pessoas que isso é mentira. Isso não rola, tá? É um ambiente seguro. Todas as obras têm classificação etária. Ninguém vai estar oferecendo um livro com temática adulta pra o seu filho, seja ele criancinha, seja ele adolescente. Dizer que as crianças têm acesso a isso, que elas vão pegar... Isso é mentira, tá certo, pessoal? E o objetivo é simples. O objetivo é criar esse pânico moral, né? Pra tentar arrebanhar aí alguns eleitores e tentar se tornar vereador ou o que quer que seja, tá? Então, eu espero ter esclarecido. Se você não é dos quadrinhos, se você caiu nesse vídeo aqui porque você tá curioso a respeito, você pode ter certeza que o Festival Internacional de Quadrinhos e eventos de quadrinhos no geral são ambientes muito seguros, né? Talvez os mais seguros pra o seu filho transitar ali, tá certo? É um ambiente que valoriza a cultura, um ambiente de muito respeito. Você pode ter certeza que as pessoas, as artistas que estão lá, ninguém tá tentando transformar o seu filho num subversivo, né? Toma aqui um livro sobre homossexualidade, toma aqui o Kit Gay pra você virar gay criança. Isso é mentira, isso é mentira, tá certo, pessoal? Então, é isso que aconteceu. Fico triste que um festival tão bacana como o FIC tenha que lidar com esse tipo de situação. E por isso mesmo eu tô gravando esse vídeo. E é isso. Agora eu vou ficando por aqui. Como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha, né? Hoje mais do que nunca, tá? Porque esse vídeo com certeza vai ser alvo aí desses cretinos de extrema-direita, tá? E me diz aí nos comentários o que é que você acha sobre a situação. Beleza? E agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comixão! Um grande abraço e até o próximo Comixão!